Vamos ouvir o doutor Eldemagno, ele é procurador da República do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todas e todos. Eu saúdo a mesa na pessoa das deputadas André de Jesus, Bela Gonçalves, Macaé Varisto e também dos deputados Betão e Leleco. Que bom, temos uma mesa com tantas mulheres e com deputados que a gente chama assim por apelidos, apelidos carinhosos que são pessoas que vêm da luta e talvez assim a gente possa se sentir representado e num patamar de igualdade. Estou aqui como membro do Ministério Público, mas eu... Não, mas é importante reforçar, porque a minha fala, quando eu digo que eu estou aqui em nome do Ministério Público, porque o Ministério Público brasileiro é uno indivisível e ele é Ministério Público. E uma coisa que é muito importante nós entendermos e deixarmos sublinhado, sobretudo quando estamos tratando da temática de povos e comunidades tradicionais, que o papel do Ministério Público precisa ser encarado conforme também a Convenção 169 e o papel de Ministério Público, de representante, de substituto processual, lá no processo civil, quando a gente vai discutir essas questões, ele não pode ser feito, a atuação do Ministério Público não pode ocorrer a revelia dos interessados, a revelia das pessoas que são diretamente afetadas. Então eu digo aqui que, como representante, como membro do Ministério Público, eu não falo no lugar de vocês. Eu posso falar com vocês, o Ministério Público não está legitimado, e isso é uma questão muito importante que a gente precisa entender, assentar com nenhum órgão e definir estratégias de atuação para as pessoas. Esse modelo, que talvez tenha sido pensado na primeira lei orgânica do Ministério Público de 1981 e até mesmo na Constituição de 1988, precisa ser interpretado, consideradas a evolução que tivemos nessa matéria. Esse é um ponto que me chama a atenção e que eu gostaria de reiterar aqui. O Ministério Público, para bem exercer o seu munos público, deve extrair a legitimação para os seus atos daquele público para o qual se destina a sua atuação. E quando nós falamos de povos e comunidades tradicionais, e quando falamos também dessa mal-sinada resolução CEMAD-CEDESI 01-2022, eu queria trazer algumas considerações, e o tempo é curto, mas eu vou tentar fazê-las de uma forma mais breve, até porque eu já tive a oportunidade de debater sobre essa questão, até mesmo com a presença do senhor subsecretário de Direitos Humanos, subsecretário de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais. Senhor Duílio, eu tive a oportunidade de debater na Câmara dos Deputados, e eu creio que muitos dos senhores puderam acompanhar, então eu quero retomar discussões que nós fizemos naquele momento. No Ministério Público Federal nós temos um inquérito civil, que está sobre a minha responsabilidade, no qual busca apurar a responsabilidade do Estado de Minas Gerais, ente estatal, por danos morais e materiais, aos direitos étnicos e territoriais dos povos e comunidades tradicionais, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, por violação à regra da Convenção 169 da OIT. Por mais de uma vez, o Ministério Público Federal já oficiou o Estado de Minas Gerais, e nós tivemos algumas respostas. Embora o Estado de Minas Gerais, a partir de uma audiência pública que aconteceu aqui nessa casa, tenha dito que iria reabrir a resolução, CEDES e CEMAD à consulta para eventual alteração, até hoje nós não temos nenhuma alteração. Mas eu queria pontuar algumas questões. O Estado de Minas Gerais, nos documentos encaminhados ao Ministério Público, documentos assinados por servidores técnicos, faz algumas afirmações que não me parecem ser verdadeiras. Ele disse que o Estado, desde 2019, já estava buscando meios para viabilizar, para procedimentalizar o direito à consulta prévia. E aí, por esse lado aí, seria até positivo se a gente tivesse uma regulamentação da atuação do Estado. Regulamentação da atuação do Estado é o que cabe no poder regulamentar, não limitação ou a criação de direitos. A gente chama isso de inovação na ordem jurídica. E essa resolução CEDES e CEMAD, ela inova e muito na ordem jurídica. Esses pontos foram tratados aqui na fala da Laysa, estou pegando aqui as falas mais jurídicas da Laysa e da minha querida Ana Cláudia. Esses pontos precisam, eu não vou retomá-los, mas a gente tem vários órgãos, produziram notas técnicas, a ABBA, o coletivo Margarida Alves, eu não vou aqui nominar todos, porque eu perderia o tempo se for fazê-lo, e eu tenho certeza que ninguém vai se sentir prejudicado por isso. Mas, além de todos esses órgãos, e esse é um ponto que eu pediria só mais um pouquinho para poder me estender nesse ponto, senhora presidente, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, expediu uma recomendação, a recomendação de número 16 de 2022, ao Estado de Minas Gerais. Essa recomendação, para nós que militamos na área de direitos humanos, e aí para a CEDESI, e para o senhor subsecretário de direitos humanos, deveria ter uma compreensão clara do papel do Conselho Nacional dos Direitos Humanos no sistema brasileiro de direitos humanos, e no sistema interamericano de direitos humanos, e no sistema internacional de direitos humanos, tem um papel que não pode ser ouvidado. Mas como que os técnicos do Estado de Minas Gerais se referem quando respondem ao Ministério Público Federal? E também ao próprio Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Eles falam as críticas e sugestões do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos não estava fazendo críticas, nem sugestões, ele está fazendo recomendação, que é um papel definido em lei como papel do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. É um conselho sério, formado por integrantes de governo e da sociedade civil, com uma composição plural, e desconhecer uma recomendação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos me parece uma afronta sem tamanho para um órgão que no Estado se diz o órgão de direitos humanos. Esses são pontos que, ao meu ver, ultrapassam qualquer linha do razoável. Dizer sugestões e críticas não são recomendações. E eu preciso só mais um pouquinho de tempo só para concluir isso, porque as sugestões e críticas aqui não são. São sugestões e críticas que vão no âmago. São recomendações que vão no âmago. E uma das questões, até para a gente ficar nesse ponto, é que o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao se referir nos considerandos, ele apontou decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já dispõe sobre a questão. E aí não é como diz os pareceres ou os documentos assinados pelos técnicos do Estado, dizendo que a questão é nebulosa, que não há regulamentação, que há necessidade de regulamentação. Como fazer? Existem julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especificamente um caso do Equador e o outro caso do Suriname, que apontam exatamente as questões de mineração, seja no caso de uma petrolífera, seja no caso de mineradora. E quando a gente vai ver os julgados das cortes, tudo que a gente vê acontecendo aqui se repete. É o que aconteceu no Suriname, e é o que aconteceu no Equador, e é o que acontece em outros lugares. O uso de milícias, o uso da polícia militar contra os povos e comunidades tradicionais, contra os indígenas, é a série de questões que a gente percebe e que já foi objeto de condenação do Equador e do Suriname na Corte Internacional de Direitos Humanos. Então, se o Brasil vier a ser condenado, e eu acredito que vai ser, por ato do Estado de Minas Gerais, tanto essa questão da resolução, quanto os atos que se fazem esteados nela. Então, esses pontos eu gostaria de ponderar e de observar, porque já passou da hora. Ainda bem que essa Assembleia tem um projeto de resolução para sustar os efeitos dessa resolução, 01 de 2022. Mas a gente sabe que, talvez, por questões políticas, por injunções políticas, esse documento pode não vir a ser aprovado nessa Casa. Eu sei e eu penso, mas é preciso que haja esse alerta para essa Casa, para os demais deputados, demais membros. O Brasil pode vir a ser responsabilizado na ordem internacional por ato dessas pessoas. E aí eu penso que aqueles que legitimamente, aqueles que derem causa dolosamente, dolosamente aqui no sentido de consciente do que estão fazendo, a esse tipo de responsabilização do Brasil, devem ser responsabilizados regressivamente pelos efeitos econômicos e pelos danos por eles causados. Muito obrigado. Doutor Helder, uma das luzes no Ministério Público. Deixe fluir a esperança Porque na lembrança Vamos desgatar Basta também na memória A nossa história vai continuar Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa bunda Vamos unir pra mudar Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa bunda Vamos unir pra mudar Bate com uma bandeira Bate com uma mudança É na roça Na cidade Sou citado Sou trabalhador Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa bunda Vamos unir pra mudar